Falações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Ceno, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Pro Street pra você, e vamos, vamos correr meus amigos, vamos continuar nossa carreira, vamos fazer algumas drags, pois estamos na sequência de corridas aqui pra rainha do drag, né, faltam dois dias de corrida, né, é esse, mais um, aí tem o dela, é três, contando com o dela, três, beleza, bora lá, vamos levar o nosso querido Charger, e, e, essa monstruosidade aqui, sim, o Charger é perfeito pra empinadas, caralho, é muita grana, vamos lá, Zonda, pra essas corridas de drag padrão, sem ser empinada, vou usar o Zonda, porque ele é, ele é muito rápido, ele é o mais rápido, ele é o mais potente, e, pra empinada, eu vou usar o Charger, porque, ele é o único que eu tenho que, empina, então, faz sentido. Oh,sexo, coisas sempre de formaless, caro que a gente... VouCONCEQUI PEGAR a Veleza Massa, aqui ele... E aí Tenha tanta baita... 11 segundos muito bom errei a quinta marcha ali mas muito bom talvez eu não consegui pegar 10 é muito bom 413 é o limite porém que podia continuar subindo o velocímetro 413 é o melhor que ele consegue fazer talvez tem até como mexendo naquela tonagem mais específica mais complicada complexa eu tenho até como passar de 413 o que o mil novecentos seis mil e pouquinho dinheiros maravilha é a mesma pista só que a linha de chegada é antes tá bom vamos lá joga essa rodinha entre milicano o cara oponente e foi massa mas 7 segundos e 1 será que dá para fazer 6 vou tentar usar o nitro entre a quarta e a quinta marcha o 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